MPB me convida! Tema de hoje... O diagnóstico do TDA e do TDAH é feito com sintomas bastante específicos. A criança deve apresentar esses sintomas em todos os ambientes em que ela frequenta. Na escola, na casa, pode ser a casa dela, a casa dos avós, dos amigos, em festas, em clubes, em atividades extracurriculares que ela faça. Os professores da escola e os professores dessas atividades extracurriculares devem ter a mesma visão da criança. E é importante também a gente verificar que esses sintomas, eles devem ter pelo menos seis sintomas de hiperatividade e seis sintomas de desatenção para que a gente conclua esse diagnóstico. E é importante que esses sintomas apareçam antes dos sete anos de idade. Os profissionais que os pais ou os cuidadores devem procurar são, na maioria das vezes, o neurologista, porque essa avaliação e esse diagnóstico deve ser feito por um médico. Então, o neurologista ou o psiquiatra, eles estão habilitados a fazer esse tipo de diagnóstico, onde será feito, a princípio, dois questionários. Um vai para os pais, para que eles possam responder a respeito da criança, e o outro questionário vai ser enviado para a escola, onde os professores ou o coordenador vai responder também a respeito dessa criança. O questionário é o mesmo, com as mesmas perguntas, e deve ser voltado ao neurologista com esse questionário já respondido. Os psicólogos também, na maioria das vezes, fazem um trabalho conjunto com o neurologista. É feita uma avaliação psicológica da criança e da família, onde são testes que são feitos de QI e testes psicológicos, da área da psicologia mesmo, também para a criança. A família também deve ser investigada e procurada, por conta também de tentar entender aquele ambiente onde a criança vive. Os pais ou as pessoas que estão em volta dessa criança, como é o dia a dia, como é a característica dessas pessoas, que acabam influenciando muitas vezes ao comportamento da criança, ao que ela tem hoje, nesse momento. O acompanhamento de um especialista é fundamental para o desenvolvimento e para o bom encaminhamento desse transtorno com relação à criança. O especialista, ele pode ou não medicar essa criança, vai depender do tratamento que ele vai eleger naquele momento. Uma vez que a criança for medicada, é necessário que o especialista faça um acompanhamento mensal, ou até mesmo um acompanhamento de acordo com aquilo que o especialista julgar necessário, com o tempo que ele julgar necessário, para que veja os avanços ou não desse tratamento escolhido. É necessário que a escola envie um relatório, encaminhe para o neurologista um relatório, mostrando possíveis avanços com relação à criança, o que ela conseguiu desenvolver, o que ela conseguiu melhorar, a partir do momento em que foi iniciado o tratamento, quer seja com a medicação, quer seja com a terapia comportamental, e para verificar se está sendo certo, se aquele projeto que foi feito entre os pais, o médico, a escola e a criança tem dado certo.